Tenho o que dizer não, me maltrataram na tabela de ovo E eu não fico triste não, roubaram nove unidades E me convidou pra comer então Eu pensei que era o ovo do amigo, o amigo não era então Fiquei com alegria, andei pra lá, não sei qual é então Andei na padaria, deixei lá no banheirão Gostei e vou comer o ovo Mas pensando que era o ovo do irmão Não era o ovo meu, e nem do irmão não Quando eu cheguei no meu carro, eu olhei no tabelão Faltava oito a nove unidades Falei, me roubaram então Eu nunca pensei que é o ovo